Boa tarde, né? Boa tarde que já passou do meio-dia, olha quem tá aqui, Rui Fernando. Daqui a pouquinho, às 12h30 da tarde na sua tela, tem Portugal e Rússia semifinal do Mundial de Areia. Da Rússia ou Portugal, Rui? Olha, Rodrigo Viana, vai ser um jogão, mais um grande jogo neste Mundial de Futebol de Areia. É difícil a gente dizer quem vai vencer, mas acho que Portugal tem tudo pra conquistar essa vitória e chegar à final amanhã, que a TV Brasil também mostra. Olha só, só pra você, da internet, a opinião do Rui Fernando antes do jogo. A gente vai correndo, ó, se maquiar, tomar aquele melzinho. Exatamente, pra garganta ficar legal. E aí, ó, vamos que vamos. Sai da internet e liga a TV. Um abraço pra você. Até já.